Todo santo dia Caio na roda, essa moça pode me segurar Aí ela vai querer que eu deixe de ir pro samba Aí ela vai querer que eu não vá na ciranda de Lia Aí ela vai querer que eu não saia de perto dela E eu olhando pra perada saia querendo rodar Assim eu vou Todo santo dia Ela ia, ela ia lá me chamar Pra dançar com a perada da saia querendo rodar Pelo jeito dela, pelo tempo, pela simpatia Se eu caio na roda, essa moça pode me segurar Aí ela vai querer que eu deixe de ir pro samba Aí ela vai querer que eu não vá na ciranda de Lia Aí ela vai querer que eu não saia de perto dela E eu olhando pra perada saia querendo rodar Assim eu vou Todo santo dia Ela ia, ela ia lá me chamar Pra dançar com a perada da saia querendo rodar Pelo jeito dela, pelo tempo, pela simpatia Se eu caio na roda, essa moça pode me segurar Aí ela vai querer que eu deixe de ir pro samba Aí ela vai querer que eu não vá na ciranda de Lia Aí ela vai querer que eu não saia de perto dela E eu olhando pra perada saia querendo rodar Aí ela vai querer que eu não vá na ciranda de Lia Ela vai querer que eu não vá na ciranda de Lia